que a galera, puta, eu vou num consultor agora, nossa, ele vai meter a faca eu vou ter que gastar muito dinheiro e aí a pessoa já fica com o pé atrás, entendeu? Sim na verdade é como eu falei, ela é de forma individualizada, então a gente vai perguntar pro cliente, quanto você tá disposto a gastar, quanto você pode gastar às vezes tem cliente que fala assim, Gustavo, eu posso gastar 200 reais por mês, então vamos colocar o que você pode gastar dentro disso, vamos educar você dentro disso, a gente vai te mostrar os melhores caminhos, o que a gente pode fazer, hoje, né ainda bem, a gente tem várias lojas e departamentos que deram valor na matéria-prima mesmo, assim, então tem roupas de qualidade com preço muito bom, acessíveis, né se você for pegar as roupas mais caras, por exemplo vamos pegar as grifes mesmo, você pega grife aí, Louis Vuitton, tudo mais às vezes, cara, não tem nada a ver com você, por exemplo pra que a gente vai colocar uma jaqueta da Louis Vuitton em você, se não é o que você não é da sua pessoa entendeu, então às vezes você tem jaqueta lá de 10 mil reais entendeu cara, você vai encontrar uma a jaqueta que vai vamos dizer assim elevar você pra um objetivo melhor né, por 300 reais entendi então assim, a melhor roupa não é a mais cara eu gosto sempre de trabalhar com custo-benefício uma roupa que tenha durabilidade né, e com preço bom que vai atender né, o cliente da melhor forma eu gosto muito de tocar no assunto do da compra inteligente então assim, cara você tem que ter um guarda-roupa pequeno que você use tudo às vezes você tem um guarda-roupa cheio e você usa 15% do guarda-roupa entendeu então assim, foi dinheiro jogado fora agora você tem um guarda-roupa ativo eu sempre uso o termo de guarda-roupa cápsula algo pequeno e uma compra inteligente que você sempre vai estar usando e tudo mais então isso é uma mentira falar que a roupa mais cara é a melhor roupa não é legal uma outra coisa que eu ia comentar contigo também cara é com relação a essa questão da vestimenta por exemplo tem esse esquema mesmo assim falar ó se você usar preto emagrece se você usar roupa listrada não é bom sim tem tem bastante tem isso mesmo tem sim as roupas mais é de uma cor só por que que esses caras tipo o Primo Rico é você já viu esses caras eles só usam preto tem um motivo assim tipo eu fui pesquisar o Steve Jobs o Steve Jobs só tinha aquele estilinho de roupa também exatamente eu fui pesquisar o por que que o pessoal usa apenas aquela roupa né ah eu só uso preto calça preta tênis preto camiseta preta e esse é o meu guarda-roupa né o Steve Jobs é um caso ele só usa jeans a camiseta preta né e um sapato e tem outras pessoas também grandes como você falou né o Primo Rico e tudo mais e eu fui pesquisar o por que como consultor de imagem eu fiquei curioso falei cara por que que a pessoa só usa isso não é porque ela só só gosta disso e eu achei uma uma resposta muito legal o pessoal ele tem uma eles tem uma ideia de é gastar menos energia com a cabeça então eles vão sempre usar o preto que eles não precisam acordar de manhã né esse pessoal tem muita coisa pra resolver imagina cara o que o Steve Jobs tinha pra fazer todos os dias então ele já tinha ali vou usar o preto que é sem erro foi uma dessas respostas que eu encontrei né e todo mundo gosta de preto né pela praticidade pela praticidade tudo mais eu descobri virando consultor estudando sobre isso que a cor preta não é pra todo mundo isso é muito legal porque as vezes a gente fala cara preto combina com tudo né o pessoal fala muito disso já vi isso daí já viu o pessoal fala isso não é não é uma das cores que combina com tudo que dá certo com tudo não sei se já aconteceu com você você gosta de usar roupa preta cara sim tem bastante camiseta preta sim já aconteceu com você ou já ouviu alguém de perto acredito que já meio dia você tá de camiseta preta a pessoa fala assim cara você não tá com calor não já e comigo já aconteceu também já aconteceu com você sim é porque aquela roupa ela não tá adequada pra aquele momento exato entendeu então assim você já começa a perceber que no inconsciente das pessoas ela já tá te passando uma mensagem entendeu então o preto não era a melhor aquela melhor opção pra aquele momento naquele momento olha só que legal